O sul-matogrossense Alex Dias de Almeida é um daqueles ex-jogadores que não saem do imaginário esmeraldino. Artilheiro nato, ele foi peça fundamental de uma equipe recheada de jovens jogadores que levou o Goiás às semifinais do Brasileiro de 96. O Paulo Gonçalves fez uma mudança, vamos dizer, radical, né? Porque tinha os medalhões, entre aspas, que tinham sido contratados na época pelo Cabralzinho. E aí ele optou de apostar na gente e a gente correspondeu, né? O Lucinho voando no meio de campo, eu e o Dio na frente brigando, aí depois ainda se contrataram o menino, o Jacques, para fortalecer mais ainda. O próprio Evandro, e ali atrás bem servido com o Kleber no gol, Índio na lateral, Silvio Cristiúma, Richard, meio de campo com o Romeu. Então a gente tinha um time muito forte. Autor de oito gols naquela temporada, Alex Dias entende que a mudança no comando técnico foi determinante para o crescimento da equipe. No começo, eu, na época, vamos dizer, os pratas da casa, eu, Dio, Lúcio, o próprio Evandro, a gente não estava como titular. Porque o Cabralzinho tinha contratado alguns jogadores e ele tinha colocado esses jogadores para jogar. Aí ele caiu, o Paulo Gonçalves assumiu, apostou ali na gente e a gente deu uma arrancada fenomenal. Eu lembro de 96 o jogo contra o Grêmio, que não era essa semifinal, mas foi um jogo daquele que não era ainda mata-mata, né? A gente jogou lá no Olímpico, eu acabei ganhando uma placa, que eu fiz um golaço lá, ganhamos de 3 a 1 dentro do Olímpico. Fiz dois gols nesse dia e fiz um gol de placa no Darlay. Isso ficou marcado para mim e a gente guarda até hoje nas lembranças. Naquele Brasileirão de 96, o Goiás parou nas semifinais para o Grêmio. Mas antes de chegar até lá, o time Esmeraldino teve que travar uma batalha dentro e fora de campo contra o Guarani, em Campinas. Até para chegar no estádio foi terrível, porque acho que o Beto Zine, presidente do Guarani, queria tentar ganhar de tudo quanto é jeito. Tanto no hotel, aquela perturbação, e até a chegada no Brinco de Ouro da Princesa. Onde a gente chegou lá, tinha a árvore caída, o portão tudo fechado. E na hora que a gente destrói lá o pessoal, não lembro quem da comissão com o martelo, abriu o cadeado, a gente entrou, estava a sala toda com aquelas coisas lisas que jogaram lá dentro, tipo um óleo para a gente não aquecer. Mas enfim, aí entramos em campo com aquela vontade de, vamos perder hoje, vamos tentar levar o jogo para um 0x0, um empate. Enfim, perdemos, mas a gente tinha um resultado, né? A gente tinha ganhado de 3x1 aqui no Serra Dourada, perdemos de 1x0 e passamos para a semifinal. Apesar da eliminação na penúltima fase, Alex Dias admite, o sonho do título brasileiro era algo presente na cabeça dos jogadores. Claro que dava, com certeza que dava. Claro, o português tinha um time bom também. Mas a gente, eu acho que a gente perdeu esse jogo aqui no Serra Dourada, porque a gente jogou bem todos os outros jogos fora contra o Grêmio. Então, tanto é que a gente bateu nesses lá de 3x1, como eu frisei e fiz um gol de placa. Aqui no Serra Dourada, a gente tinha que ter tranquilidade para tentar levar 1x0 para a gente, um empate, entendeu? Agora, eles abrirem 3x1, aí ficava mais difícil. E o Grêmio, tanto é que foi o campeão brasileiro, tinha um time muito bom. Alex Dias ou Alex Pantaneiro, um ídolo esmeraldino em campeonatos nacionais. O Grêmio O Grêmio O Grêmio O Grêmio O Grêmio